Oi vida, ela tá com você ainda? Pra tu, vai sentar Olha a patinha que eu te mandei aí no ar É desse jeitinho que tu gosta, né? Nessa posição Ela senta junto Ela senta junto com a irmã Ela senta Ela senta Ela senta Senta Ela senta junto com a irmã Ela senta 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 Prepara a mulher Prepara a mulher Prepara a mulher Caboceta bate a pepe Caralho Caralho Baby cá no pepe, cá no pepe, cá no pau Pretepara, moleque App», Deadata, 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 Deadata junto ca a Irmã É desse gentil que tu gosta, né? Meu Deus, eu tô junto com a irmã Prepara o mole, prepara o mole, vai E aí, Tio J, e aí, Tio J, tá ligado, né? É na funk do momento, bota, bota pra bombar